Estamos entrando na Tanzânia, um pequeno país, mas que possui alguns dos mais famosos parques nacionais de toda a África. Nossa viagem começa em Arusha, seguindo então para o lago Maniara. Depois desse safári, nós seguimos para a cratera de Gorongoron, em seguida para o Parque Nacional de Serengeti. Tenho certeza que você vai gostar dessa aventura. Viaje comigo! Esse aqui é o lago Maniara, na Tanzânia. Esse lago salgado e toda a sua redondeza formam um parque nacional com mais de 330 quilômetros quadrados. Aqui nós vamos encontrar animais bem especiais. Música Até aqui nós pegamos uma boa estrada asfaltada. Mas nós chegamos na entrada da área de conservação de Gorongoron. A partir daqui é tudo terra. Música Estamos descendo na cratera de Gorongoron. São mais de 400 metros de desnível para chegar na planície ali embaixo. Essa cratera tem cerca de 25 mil animais e é considerada uma das maiores concentrações de predadores de mamíferos de toda a África, porque eles estão confinados nessa área de pouco mais de 20 quilômetros de diâmetro. É um lugar excelente para observar os Big Five, os cinco grandes, como se diria em português. Esse nome foi dado pelos antigos caçadores para denominar os animais mais corajosos da natureza. São eles o búfalo, o elefante, o rinoceronte, o leão e o leopato. Nós encontramos todos eles aqui. Música 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 Nós estamos literalmente cercados por leões. Tem leões por todos os lados. Incrível. Música Depois de descansarem sobre a sombra dos carros, as cinco leoas que encontramos saíram caminhando com a maior calma pela estrada. Acompanhamos esses animais por cerca de 20 minutos, sem que se importassem com a nossa presença. Música Olha que experiência, olha só. Caminhando junto com os leões. Eu estou no carro, eles estão lá fora, caminhando. Música 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 As leoas atacaram a manada tentando separar os animais, pois só assim teriam chance de abatê-los. Para a nossa surpresa, os búfalos lutaram unidos, atacando com coragem e afugentando os predadores. Desta vez, os búfalos, os búfalos levaram ao melhor e as leoas ficaram com fome. Música Estamos agora deixando a cratera de Gorongoro, voltando para o nosso hotel, onde vamos descansar por essa noite. Mas foi legal, não foi? Você viu quantos animais, quantos felinos? Amanhã tem um novo destino. Música Agora vamos para o Parque Nacional Serengeti. Música 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 Esse pequeno museu guarda alguns fósseis de animais e seres humanos encontrados aqui embaixo, na garganta de Odupay. Aqui estão alguns dos fósseis mais antigos já encontrados na África. Música Depois de uma viagem de quatro horas por estradas de terra, Chegamos ao Serengeti, o parque nacional mais importante da Tanzânia. Foi uma viagem longa, mas tenho certeza que vai valer a pena. O Serengeti é um dos parques mais importantes da África e é muito grande. Sua paisagem varia desde extensos campos cobertos de relva, para florestas pontilhadas de pedras e até montanhas. Isso permite que a vida animal seja farta e abundante. Música 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 Aqui no Serengeti acontece um dos mais importantes fenômenos da natureza. Chama-se migração circular. Durante todo o ano, cerca de dois milhões de animais, entre eles guinus, zebras e gazelas de Thompson, Seguem atrás de comida e água. O momento mais importante dessa migração é quando eles atravessam o rio Mara. Essa migração é acompanhada de perto por milhares de felinos, que se aproveitam da fartura de alimento. Por isso essa região é tão propícia para se observar leões, hienas, leopardos e guepardos. Imagine uma piscina. Agora imagine essa piscina cheia de hipopótamos. O problema é que essa água está cheia de fezes de hipopótamos também. Música Música Vale mencionar que hipopótamo é um animal muito agressivo. É o que mais mata pessoas na África. Então, se a gente quer ir daqui, ó, é morte certa. E assim terminamos nossa viagem pela Tanzânia. Espero que você, tanto quanto eu, tenha gostado desse maravilhoso destino e dessa incrível natureza. Para saber mais sobre esse país, entre no site da Gold Trip e veja os roteiros que nós preparamos para você. Quem sabe isso não é o destino das suas próximas férias. Viaje comigo! Tchau! Até a próxima! Esse parque nacional é especial porque aqui você não vê os animais. Por exemplo, aqui você não vê um leão, não vê uma girafa, não vê um leopardo, não vê um javali. Só vê seres como esses aqui, ó. Ó, explica isso. Por isso que o cabelo vai embora, é muito vento os cabelos, ó. É uma viagem bem tranquila. Quase não tem solavanco. Ou paradas bruscas. Essa é pra vocês aprenderem. Vamos lá? Vale! Tchau! 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 Preparado? Então, viaja comigo!